Acabou a competitividade há anos no futebol feminino, que tédio não ter nenhum time da altura do Corinthians feminino. Puta que pariu, o rei da América chegou chegando, desvacilando os vacilão e colocando os vagabundos pra correr. Poucas ideias, e se você torce para outro time você não tem o que fazer, e sim respeitar o maior. O futebol respira, o timão não teve piedade para amassar e colocar a porcada no lugar que merecem. Poucas ideias mesmo, acho que nosso técnico está feliz da vida, encerrando uma marca histórica com a camisa do Corinthians. E aí manos da quebrada e taquera. Sim meus amigos e inimigos, eu cheguei nesta porra mais louco que o batinão, para trazer mais uma narração zica da porra toda. Já mete o dedão no gostei não por mim, mas as brabas merecem nosso respeito. E o mais legal de tudo é ver a tia Leila tirando foto com o cheque de vice campeão. KKK, o coringão feminino, enfrentou a porcada da barra funda, em um jogo valendo a taça da Liberti suas dores 2023. O Corinthians teve chance de abrir o placar logo no início do jogo, mas a humilhação já estava escrita. Então vi que Albuquerque humilde foi pra cobrança de penalti marcado pela juíza, e mandou a bola na trave. Puta que pariu. O timão tomava todas as ações do jogo, até que a Milene abriu e fechou o placar. Que momento? O momento em que os palmeirenses choram. De primeira meteu logo a canhota na bola, para desespero do rival. Depois disse Arteuro Ídolo. Tirou o pé do acelerador, e o adversário chegava com perigo. Até que na segunda etapa, logo no início tivemos que jogar como um a menos. Tarciane fez a falta, e acabou sendo expulsa do jogo. O que estava difícil complicou um pouco. Mas a seleção do Corinthians não vacila em nenhum momento. Pintou novamente o campeão pela quarta vez. Mais um título na conta do Arthur, o último do nosso gigante técnico. Para fechar com chave de ouro o fim da sua primeira passagem vitoriosa com o manto alvinegro. Inscreva-se no canal para fortalecer nosso trabalho. Tamo junto sempre. Obrigado Palmeiras. Você e minha piada favorita. Vai Corinthians.